Olá! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso o nosso cão cachorro de dois anos de idade muito forte lindo o temperamento forte mas super obediente né vento vai para a câmera no dia para a galera eu faço dia aqui no sítio correndo a melhor aventura dele nadar na lagoa o tempo que dá ele tá correndo é um cão de dois anos de idade o betovel maxiliano de moura hot é o resiste do pedigree dele teve filhote recente dele com aquela é que você quer ir nas plantas e aí papai a família que eu tô te filmando é muito pesado papai você é muito pesado é um menino muito pesado o que foi que você viu não pula em cima de mim que dá muito grande ai 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 socorro se eu soltar ele ele pula em cima de mim não dá para filmar solto que ele vai para a lagoa ele é um arteiro cadê menino papai cadê menino papai vai e aí a e aí Cadê minhinho papai? Cadê? Cadê? Ataca! Peguei!